Bom, Felipe Luiz vai assumir na fogueiraça numa semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians aí na quarta-feira. Os místicos, românticos, não sei o que, lá vão lembrar do Carpegiani. Ah, o Carpegiani era jogador, se aposentou, assumiu e o Flamengo foi campeão do mundo. Em clube de futebol tem muito disso, né? Parece que a história vai se repetir novamente. Felipe Luiz, que acabou de ser campeão do mundo, é verdade, com sub-20 do Flamengo, mas ele tem seis meses de trabalho como treinador. É o cara... Eu tenho certeza que o Felipe Luiz... É, é uma bucha. Tenho certeza que o Felipe Luiz não se considera ainda preparado pra isso, porque ele é um cara muito consciente, que entende que o futebol é feito de processos, né? São várias etapas na carreira de um jogador, são várias etapas na carreira de um treinador. E ele tá queimando todas as etapas, tá queimando todas as etapas. Além de ser uma amizade muito recente com boa parte desse elenco, jogava com ele, né? Até outro dia. Isso pode ajudar, mas no médio e longo prazo isso não pode ser bom, né? Não tem como ser bom. Tem uma distância regulamentar ali que precisa ser mantida entre líder e liderado. Eu acho que pro Felipe Luiz é uma bucha, mas também não tem muito a perder, né, Tirone? Assim, se o Flamengo não for campeão da Copa do Brasil e se ele não agradar nesse último mês e meio de temporada aí, dois meses de temporada, o Flamengo vai atrás aí do Luiz Castro, possivelmente, o Felipe Luiz volta lá pro Sub-20, volta a fazer parte do processo dele, ou até é contratado por algum outro clube que se interesse pelo trabalho dele. Pro Felipe Luiz não tem muito a perder não, Tirone. Não tem muito a perder, é verdade. Não vai perder prestígio diante do... Se fracassar agora, o cara vai estar entrando em uma bucha terrível em cara ao Corinthians na semifinal. Olha só que interessante isso. Técnicos do Flamengo na era Landim, já que você falou da era Landim. Vamos contar. Abel Braga. Abel Braga, vai contando. Jorge Jesus, Domenech Torrente, Rogério Senne, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite. São dez treinadores na era Landim. Nove, não? Peraí, fala todos de novo aí. Eu acho que eu conto, eu saiba pro Leu. Dez. Contando o Tite, dez. Abel, Jorge Jesus, Domenech, Senne, Renato, Paulo Souza, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. Dez técnicos. Ah, o Vitor Pereira não tinha contado. Dez técnicos. Dessa turma toda aí, o único que saiu porque quis sair foi o Jorge Jesus. Todos os outros saíram saídos. Exato, exato. E o mais injusto, sem dúvida, é o Dorival, né? Porque foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, num desses momentos de baixa aí. E aí, ah, o time não joga bem a reta final do Campeonato Brasileiro. Essa que é a história, Tirone. Esses caras, eles acham, com os Brás, o Landim, o Spindle lá também, esses caras, eles acham que entendem de futebol mais que todo mundo. Eles acham que eles sabem muito de futebol. Eles não sabem nada de futebol. Mas assim, mas é que é nada, né? E o pior ainda, o outro é eleito lá, vereador do Rio de Janeiro. Que pessoas são essas que votam num cara desse? Eu acho assim, fica muito claro, fica muito claro que o trabalho do Flamengo em relação ao futebol não é um trabalho profissional. É um trabalho amador, alá dirigentes das antigas mesmo. 10 técnicos em 6 temporadas. O que é isso? É um negócio pisarro. Não tem como dar certo. Ó, o que tem como dar certo é o nosso Wall News Sport, que bateu a sua meta de 2,1 mil likes. Quem isso? 100 likes, audiência brutal. Imagina o Posse de Bola. O nosso Wall News de hoje. E agora a gente vai pro Posse de Bola diretamente nesse link. Portanto, não saia daí. Júlio Gomes e todos vocês que estiveram aqui, muito obrigado. Vocês que estão aqui, não saiam daí. Já fica nesse link e a gente vai, bum, direto pro Posse de Bola com a troca de choque completa. Valeu, Júlio. Valeu, Tironi. Boa semana pra todo mundo. Eu não vou sair daqui, não. Tchau. Tchau, abraço.